Eu não quero mais casamento, ser solteira que é vantagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem E Mirosmar, depois de um mês separado, a minha ex me liga e fala assim Tric, meu amor, vamos voltar? Sabe o que eu respondi a ela? Mirosmar, você tá louca filha, eu quero é curtir Ai Mirosmar, eu não quero mais casamento, ser solteira que é vantagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Eu não quero mais saber desse negócio de casamento, Mirosmar O meu negócio é curtir vários catilóis, vários catilóis Depois que tu me lavou, tu me deixou na miséria E agora quer voltar, quer sentar na janela Para de caô, vou cantar no sapatinho Só porque eu tô com dinheiro gostoso e bonitinho Para de lidar, que isso me irrita Se dizem que o saudades vai pro final da fila O meu negócio gira rápido, Mirosmar A catraca tá sempre girando, Mirosmar 7, 7, 9, 13, 62, 66 Tua mulher tá enchendo o saco, te zoando o tempo inteiro Manda ela ir dormir, parte logo pro boteiro Vem comigo, vamos junto, vamos pra sala de massagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Nós dorme na putaria e acorda na sacanagem Pode trazer a bebida, Mirosmar Alô, pássaro, gravações www.suamusica.com.br Ué, é Ué, é Ué 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 Obrigado.